Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. Top 20 FIIs de lajes para dezembro de 2022. Teoricamente são os 20 melhores FIIs do setor de lajes. Vamos lá! Então pessoal, se é a sua primeira vez aqui no canal, como que funciona esse ranqueamento? A gente seleciona os ativos, geralmente o critério de escolha é por dividend yield acumulado nos últimos 12 meses e aí a gente vai selecionar os 20 maiores dividendos nos últimos 12 meses. E aí a gente vê também outros critérios e também da ranqueamento, da ponto ponderado. Então dividend yield acumulado dá peso 3, taxa cobrada e dividend yield pago no último mês, peso 2, patrimônio e imóveis, peso 1,5, PVP e liquidez dá peso 1. Se um ativo conseguir ficar em primeiro lugar e tirar essa nota em tudo, que é muito difícil de acontecer, ele tiraria 240 pontos. Se ele ficasse em último lugar e tirasse nota mínima em tudo, ele tiraria 11 pontos. Tendo em vista esse critério de pontuação, geralmente a gente seleciona, a gente olha com mais carinho ativos que consigam tirar no mínimo 40% dessa nota. Ou seja, 96 pontos seria a nota de corte. Agora vamos lá! Não é porque um ativo ficou em primeiro lugar que significa que você deva comprá-lo cegamente, e não é porque um ativo ficou em último lugar que significa que você deva vender ou que você não deva ter. Isso aqui é só um ranqueamento, ele acaba tendo maior peso para dividend e dividend yield acumulado, né? Então, se a gente mudar os critérios e os pesos, esse ranking muda totalmente. Então, bastante cuidado! Não ache que o ranking é algo para você ir comprando cegamente. O grande objetivo é te apresentar novos ativos ou ajudar você na sua tomada de decisão para você estudar novos ativos. Vamos à frente aí! Então, nesse último mês do ano, o ativo com maior dividend yield acumulado, CBOP, com 15% de dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, o SMT com 13,13%, o XPPR com 12,87%, o IEC com 12,47%, XPCM com 12,05%. Cuidado! Não comprem cegamente esses ativos somente por causa do dividend yield estúdios, porque cada um aqui, entre aspas, tem um ponto específico aqui para eles estarem com esse dividendo todo. Então, cuidado! Não comprem cegamente. E aí, os fundos com menor dividend yield acumulado, JSRE com 7,88%, o TEP com 7,84%, o AAA da RED, 7,50%, o PVBI com 7,33% e o DRIT com 7,09%. Antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse ranqueamento dos 20 melhores fundos, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixe o like, comente, compartilhe e diz aí para nós. E aí, você tem algum critério de escolha na hora de escolher os seus ativos? Você faz algum ranqueamento para escolher os seus ativos? Comenta aí para nós, o seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Você tem algum ativo do setor de lajes? Comenta aí para nós. Por favor, compartilhe o vídeo. Ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos. Já passamos de 14 mil. Então, se inscreva no canal e ative o sino. Se você também quiser ajudar, torne-se membro do canal a partir de R$0,10 por dia. Tornando-se membro, além de nos apoiar financeiramente, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e têm preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Então, muito obrigado a todos os membros aí que colaboram. E se você também quiser nos ajudar a tirar uma certificação CEA, com essa certificação a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar a tirar essa certificação? O pixucanal, amuinvest, arroba gmail.com. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Vamos à frente aí. Continuando aqui, a gente vê taxa cobrada pela gestão aí. Então, o T-SER é o que tem a menor taxa cobrada, de 2,34. O AAA da RED aí, 5,30. O SPTW com 6%. BRCR com 7,91. E o AIEC com 8,48%. E aí, os fundos aqui com o dividendo mais caro. O RECT com 12,31. O HOFC, esse fundo aqui mudou o ticker. Ele trocou a gestora dele aí, 14,92. O RNGO com 23,91. O DRIT com 27,30. E o XPCM com incríveis e absurdos, 49,14%. Dividend Yield pago no último mês. TXCE está com o dividendo aí de 1,13%. O AIEC com 1,03%. O ASMT com 1%. O XPCM com 0,99%. E o SPTW com 0,98%. JSRI com 0,64%. PVBI 0,62. O AAA da RED 0,62. O HGRE 0,60. E o HOFC com 0,58 de dívida e de yield pago no último mês. Então, pessoal. Antes da gente continuar vendo mais a respeito desse ranqueamento. Eu tenho um canal secundário, o canal Amu Dicas. E o nosso objetivo é tentar monetizar esse canal e conseguir mil inscritos lá. Então vá lá e se inscreva. É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. Muito obrigado a todos vocês que vão lá e se inscrevem. Nós temos o canal Amu Dicas, Amu Fiagra, Amu Invest. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram. Então vá lá nessas outras mídias e se inscreva. E ajude-nos a crescer e levar conhecimento em outras plataformas também. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Vamos à frente. Patrimônio. Aqui a gente vê os fundos com maior e menor tamanho aqui do nosso mercado. Então, o BRCR é o fundo com maior patrimônio aqui do setor de lajes, com 2,6 bilhões. JSRE com 2,3 bilhões. O HGRE com 1,9 bilhão. PVBI, 994 milhões. O VINO com 896 milhões. E aí os fundos com menor tamanho. O BMLC com 109 milhões. O CBOP com 107 milhões. SPTW, 95 milhões. O SMT com 90 milhões. E o DRIT com 58 milhões. Quantidade de imóveis. Então aqui os ativos com maior diversificação. A gente tem o HGRE, que possui 19 imóveis. O BRCR com 15 imóveis. O VINO com 10 imóveis. O RECT com 9 imóveis. E o PVBI com 6 imóveis. E aí a gente vê os fundos com menor quantidade de imóveis. Todos monoativo. Então o CXCE tem apenas um único inquilino. O SPTW tem apenas um único inquilino. Um imóvel e um inquilino. O CBOP tem um imóvel. O TCR tem apenas um imóvel. E o XPCM tem apenas um imóvel. E agora conseguiu um inquilino. Mas ele vai passar a ter provavelmente mais inquilinos aí. Preço sobre valor patrimonial. Nesse slide a gente vê os ativos. Que estão mais baratos e mais caros. O XPCM é um ativo que está sendo negociado mais barato. Está sendo negociado a 0,29. O que indica que ele está com quase 70. Mais de 70% de desconto. O HOFC é a 0,38. Com 62% de desconto. O XPPR com 0,51. 49% de desconto. O RNGO a 0,54. Com 46% de desconto. E o RECT a 0,59. Com 41% de desconto. E aí os fundos mais careiros. Entre aspas. O ASMT a 0,88. 12% de desconto. PVBI 0,93. 7% de desconto. O HAA 0,97. Com 3% de desconto. BMLC 0,98. Com 2% de desconto. E o TSER TSER com 1,12. 12% mais caro do que ele realmente vale. Negociação na bolsa. Liquidez. Então atualmente a gente tem o JSRE. Que é o ativo com maior negociação desses aqui. Ele está negociando em média. 2,8 milhões por dia. É uma liquidez altíssima. O PVBI negociando 2,4 milhões por dia. O TSER com 2 milhões de negociações. O HDRE com 1,9 milhão por dia. BRCR com 1,6 milhão. E aí os ativos com menor negociação por dia. E todos eles com negociação na minha humilde opinião. Que é perigosa e arriscada até para pequenos e médios investidores. A gente tem o BMLC com apenas 36 mil de negócios diários. O CXCE negociando em média 29 mil por dia. O ASMT negociando 5,3 mil. O HAA negociando 1,2 mil. E o DRIT negociando apenas mil reais por dia em média. Então pessoal. O que eu tinha para trazer a respeito do ranqueamento. São essas informações. Daqui a pouco mais à frente. A gente vai ver quem ficou melhor ranqueado esse mês. E quem também ficou melhor ranqueado no ano. A partir do ano que vem. A cada três meses. Vão ser novos rebalanceamentos. E aí vai ficar algo um pouco mais justo. Então por favor. Vai lá no nosso canal. Amu Dicas. Inscreva-se. E ajude nos chegar a mil inscritos. E monetizar o canal. Já contamos com 757. E contamos com a sua ajuda. Para continuar crescendo e desenvolvendo. Os nossos canais. Amu Dicas. Amu Fiagro. Amu Invest. Estão presentes em todas as outras plataformas. Facebook. Kawaii. TikTok. Instagram. Vá lá nessas plataformas. E se inscreva. E ajude nos crescer. E levar conhecimento a mais plataformas. E a mais pessoas. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Nesse vídeo aqui. Deixa o like. Comenta. E compartilha. E diz aí para nós. E aí. Você faz alguma espécie de ranqueamento? Você tem algum desses ativos que apareceram aqui no ranking? Você tem algum ativo de lajes que você já investe? Comenta aí para nós. Seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Para mim. Hoje é o setor mais difícil que tem para escolher ativos. Porque o setor de lajes vem sofrendo bastante. Então cada um aqui tem às vezes um problema ou outro. Nenhum deles está 100% redondinho. Então é muito difícil escolher ativos desse setor. Por favor compartilhe o vídeo. Ajude nos levar conhecimento a educação financeira a mais pessoas. Inscreva-se no canal. E ajude nos chegar a 15 mil inscritos. Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. E se quiser nos ajudar a tirar a certificação certa. Ou fazer uma doação para a gente investir na carteira pública do canal. O Pix. Amuinvest.com Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Obrigado a todos vocês que colaboram aqui no canal. Vamos à frente aqui. A gente tem que saber como ficou o ranqueamento anual e como ficou o ranqueamento nesse mês. Nesse slide a gente vê. Nesse mês novamente o BRCR ficou muito bem posicionado. Ficou em primeiro lugar tirando 175 pontos de 240 possíveis. Em segundo lugar o AIEC com 168 pontos. Em terceiro lugar o XPPR com 160. Em quarto o RECT com 150. O SPTW com 139. CBOP com 138. O SMT e o CXCE. E também o VINO. Vino aparecendo em um lugar. Os três com 135 pontos. E aí lembrando que entre aspas a nota de corte era 96 pontos. Então teoricamente daqui para baixo os ativos não atingiram a nota mínima. O TEP, HA, o BLMC, o BMLC e o DRIT. Mas isso não significa que sejam ativos ruins. É expressamente recomendado que você estude esses ativos. Eu tenho um vídeo aqui no canal de cada um desses ativos aí. Então o PVBI ficou em 15º lugar com 107 pontos. O HOFC com 105 pontos. E aí o TEP 88, o HA com 76, o BMLC com 166 e o DRIT com 50 pontos. Nesse slide a gente vê que no ano, apesar de tudo, né? O VINO ainda conseguiu se segurar em 1º lugar com 220 pontos no total. O AIEC ficou em 2º lugar com 217 pontos. E o BRCR fechou o ano aí com 3º lugar e 212 pontos. Em 4º lugar ficou o RECT com 200 pontos. Em 5º lugar o CXCE com 195 pontos. Em 6º lugar o XPPR com 180 pontos. Em 7º lugar o HGRE com 166 pontos. Em 8º lugar o SPTW com 142 pontos. Minhas considerações, tá? Então vamos lá. O VINO, esse é um ativo que eu acho plausível de ter. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu tenho ele no meu portfólio. E eu falo das particularidades e dos riscos que ele possui. O AIEC, apesar de só ter 2 imóveis, é um ativo que eu teria. Agora anote, o BRCR ficou em 3º lugar e eu não teria de jeito nenhum. O RECT, eu tenho na minha carteira fechada, mas não quero ter mais do RECT. Ele está em Standby por enquanto. Mas é um ativo que se você entender que a gestão vai fazer emissão abaixo do VP, eles não ligam para esse tipo de informação, que para mim, eu não gosto. Se você não se incomodar com isso, o RECT pode fazer parte do portfólio aí tranquilamente. CXCE é um ativo que eu não teria, porque ele só tem um imóvel, um inquilino. XPPR eu não teria de jeito nenhum. E o HGRE é outro ativo aí que eu teria tranquilamente. E o SPTW é mais um aí que eu não teria de jeito nenhum. Então note que tem vários ativos aqui em cima e eu não teria de forma alguma, porque eu tenho os meus critérios e as minhas restrições em relação a esses ativos aí. E aí ativos que estão mais embaixo, eu também não necessariamente significa que eu não teria. Esse AAA da HED, por exemplo, é um ativo que está lá no meio da tabela e eu considero ser um bom ativo. Então cuidado, essa história do ativo ficar bem colocado ou ficar mal colocado não pode ser primordial para você fazer a escolha dos seus ativos aí. Dois ativos que saíram do ranqueamento recentemente, o FATN e o RCRB, porque eles não estavam ranqueando bem no quesito de dividend yield acumulado, mas são ativos que compensam você dar uma boa estudada aí. Ativos que entraram por último, mas tiveram um bom desempenho, esse CBOP entrou por último aí, mas ficou bem ranqueado, né? 42 pontos. O SMT também ficou bem ranqueado com 41 pontos. E aqui a gente tem um ranqueamento anual. Então todos esses de rosa são ativos que em algum momento entraram ou saíram, ó. E a partir do ano que vem, a cada três meses, a gente vai fazer esses balanceamentos aí para ficar uma situação mais justa, tá bom? Então, o que eu tinha para trazer a respeito desse ranqueamento são somente essas informações. Muito obrigado a todos vocês que acompanham. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto